Depois de ter quebrado o Brasil Depois de ter quebrado o Brasil Lula diz que quer voltar ao poder Lula! Lula! Não vai não! Ele não vai não! Lula! Lula! Viva Lula! Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime? Viva Lula! O viadinho entra na pista O que foi? O meu próximo cachorro vai se chamar Lula Só pra eu ter o prazer de falar pra visita Pode entrar, o Lula tá preso Bolsonaro reeleito Um forte abraço!